Tanto por parte da imprensa, como parte até colegas de imprensa que talvez não estejam satisfeitos com seus empregos, não pode dizer metade do que eu digo. Talvez seja isso, mude de empresa, venha para uma verdadeiramente democrática empresa de comunicação, que é onde eu trabalho. Olha, eu venho falando, eu venho falando constantemente, esse programa ainda vai fazer um mês, mas eu venho falando constantemente aqui do fim da família brasileira. O fim da família. Isso está presente todos os dias, é porque você não via na sua televisão, não queriam que você visse. É melhor mostrar em São Paulo, um acidente de uma moto, ficar mostrando lá meia hora, do que contar um caso desse. As desgraças que estão acontecendo dentro das famílias e a imprensa, porque envolve essa bagunça toda que fizeram no nosso querido e amado país chamado Brasil, isso tudo foi uma grande bagunça, uma grande sacanagem. Por isso que a juventude de hoje não sabe nem escrever. A juventude de hoje não está pronta para nada. Só deram, passou, 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 vai embora, passou. Está uma desgraça. E essa desgraça está sendo levada para as casas das pessoas. Disseram assim, olha, o errado agora é certo, o certo é errado. De frente, faça o que você quiser. A vida é sua, é a liberdade. Está desse jeito, porque fizeram, prepararam para ficar desse jeito. Colocar família contra família, desarmaram o povo. O caos está instalado. É porque você não percebeu. Porque você é brasileiro, que não desiste nunca. Você perde seu emprego aqui, amanhã você sai atrás de 10. Está certíssimo, corajoso. Chega quarta-feira, é futebol. Todo mundo esquece o problema do emprego. Não, hoje é futebol, peraí. Hoje é meu jogo. Siqueira, não é justo, não. É, se você não fizer isso, você morre. Você entra em depressão, você faz bobagem. Você está certo. Siqueira, carnaval, tu quer que eu pare para protestar? De jeito, maneira. Eu só queria que você ficasse atento do que está acontecendo no país. Eu queria que você ficasse atento em sua família, seus filhos. Eu queria que você ficasse atento, abrisse os olhos. Que não está para brincadeira. Pai matando filha, pai estuprando filhas, padrasto estuprando enteado, filha matando a mãe, neta ajudando a matar a mãe, cuidadora, 8 anos que cuidava dele, pessoa de confiança da família, matou o senhorzinho médico aposentado. Vem a ver o que está acontecendo, faz uma análise aí. Então, já vi que o único maluco aqui sou eu. Eu sou o único que estou falando bobagem. Eu sou o único. É não, meu amor. É que na outra imprensa que está aí, você não vai ouvir isso nunca. Isso para eles não ajuda, não. É manchete. Entendeu? Tem que falar alguma coisa referida à inflação, à situação e corrupção, e como tem ladrão e assassino e guerra terrorista e a guerra espacial. Fora isso, família brasileira, pobre, humilde, não dá em nada, não. A não ser que a vítima seja... Tem um partido político aí, sim. E dependendo do partido. Aí vira em deusada e homenageada no carnaval.